Espero só o que é isso. Vamos lá? Boa tarde a todos, boa tarde a torcida do Vasco, a torcida vascaína que está nos acompanhando, boa tarde aos jornalistas aqui presentes. Hoje nós vamos apresentar o nosso décimo reforço, na temporada 2023, dentro, e eu vou repetir isso todas as vezes que eu vier aqui, dentro do processo de reformulação que o Vasco está fazendo, um processo que vai ter a sua primeira parte encerrada antes do dia 4 de abril, que é o fechamento da janela de transferências nacional, janela de registro. Então, até lá, o objetivo nosso, dentro do nosso planejamento estratégico, é de ter 80%, 90% desse elenco fechado. Nós estamos hoje no final de janeiro, então nós temos até o início de abril para essa reformulação. O Léo Jardim, fico muito feliz de poder te apresentar aqui, depois de tudo que passamos nesses últimos dias. Foi uma negociação difícil, da altura da sua qualidade, Léo, como atleta, como pessoa. A gente iniciou as tratativas com o staff do Léo, que ajudou muito, e com o Lili no ano passado. E conseguimos concluir, com muito êxito, essa negociação, uma compra de 100% dos direitos do Léo, que é jogador do Vasco, nos próximos três anos, com possibilidade de mais um. E desejo, Léo, uma excelente jornada, uma excelente nova camisa para você, nesse seu retorno ao Brasil. É um movimento raro dentro do futebol brasileiro, um clube brasileiro comprar um jogador no exterior, um jogador brasileiro do exterior. e a convicção nossa é absoluta. Acho que você vai ser muito feliz aqui. E seja oficialmente bem-vindo. O Léo já está apto, já está inscrito no BID, já está apto para jogo. Bem-vindo oficialmente. Vou te entregar a cabeça. Vou te entregar a cabeça.